Jair Bolsonaro será ouvido pelo inquérito que investiga a tentativa de golpe de Estado. Os advogados do ex-presidente pediram o adiamento, alegando que não tiveram acesso ao conteúdo de celulares apreendidos ao longo da investigação. Mas o ministro Alexandre de Moraes discordou e disse que os advogados tiveram acesso a todo o material das investigações. O depoimento foi marcado para as duas e meia da tarde desta quinta-feira, na sede da Polícia Federal, em Brasília. Além de Bolsonaro, foram intimadas a depor pessoas investigadas próximas ao ex-presidente durante o governo, como o general Augusto Heleno, o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e o candidato a vice na chapa de Bolsonaro, Walter Braga Neto. A operação Tempos Veritatis foi deflagrada no último dia 8 de fevereiro e teve como alvos, além do ex-presidente, ex-ministros e ex-assessores. Todos convocados por tentar dar um golpe de Estado no país e invalidar as eleições de 2022. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto